Eu canto aquilo que gosto Eu gosto que seja assim Trago alma no meu rosto Afado dentro de mim Eu canto aquilo que gosto Canto a dor, canto a tristeza Faço da noite o meu dia E a cantar como quem rança Para sentir alegria Canto a dor, canto a tristeza E a cantar como quem rança Para sentir alegria Canto a dor, canto a tristeza Canto um só do a minha mãe Canto a razão e a altura Canto a todos e a ninguém E quando canto a ternura Canto um santo a minha mãe E eu canto aquilo que sou Canto o amor, canto o saudade Canto o tempo que passou E quando canto humildade E eu canto aquilo que sou Canto o amor, canto o saudade E quando canto humildade E eu canto aquilo que sou Canto o tempo que passou E quando canto humildade E eu canto aquilo que sou E quando canto aquilo que passou Espero que vou